Oi aí, boas-vindas a vocês, o programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, tá entrando no ar, não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para a saúde, mais arroba tv.com.br. Hoje o papo é com a Tássia Minusso e a Camila Gaden sobre o projeto Transversal do Tempo Voz 50+. Vem? Vem. Vem. Senta. Tássia Minusso é cantora, pianista, compositora, educadora e idealizadora do projeto Transversal do Tempo. Camila Gadenza é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e Atenção Geriátrica integrada pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC. Também é mestre e doutora em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O projeto Transversal do Tempo Voz 50+, foi idealizado em 2022 com o objetivo de realizar práticas musicais com foco no canto através de um repertório vocal para mulheres e homens com mais de 50 anos. A ideia é trazer a alegria de cantar em grupo, a socialização e um bem-estar físico e emocional. Tássia Camila, bem-vindas. Tássia, Transversal do Tempo é um disco icônico da Elis Regina e tenho certeza que foi inspirado aí o nome do projeto. Então conta pra gente dessa ideia. Exatamente. O Transversal do Tempo foi o sexto álbum gravado ao vivo no ano de 1978 pela gaúcha Elis Regina e tem essa homenagem. Eu também gosto de comentar sobre a palavra transversal do tempo, que ela tem o seu significado. O projeto foi iniciado em março de 2022 e foi um momento muito difícil para todas, todos nós, porque nós viemos de um período pandêmico e as pessoas estavam sedentas por algo novo. Elas queriam sair de casa, elas estavam naquela rotina, uma rotina monótona. Não tinham contato com as pessoas presencialmente e ele foi criado num momento muito importante, não só para essas pessoas, mas também para nós profissionais que estávamos em casa nesse período. E elas saíram dessa rotina, vamos dizer assim, quando elas tiveram a oportunidade de estar lá, elas saíram de suas casas e tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto. E eu diria assim que o que é importante para esse público, 50, 60 a mais, eles estão muito atrelados ao cotidiano deles e o transversal ele vem como uma possibilidade de você fazer algo diferente. Ou seja, você está em linha reta e você tem a oportunidade de ir pela transversal. Então, eu gosto de brincar com essa palavra transversal. E aí, o que acontece? Após esse período pandêmico, muitas pessoas dessa faixa etária mantiveram essa mesma rotina. E nós temos que cuidar muito, porque com o tempo a nossa mente tende a se condicionar. E a gente acaba sempre fazendo as mesmas coisas. E esse projeto, ele veio justamente para dar a oportunidade de essas pessoas fazerem algo diferente na vida delas. Se permitirem o novo. E a pandemia, ela também permitiu, porque o pós dela veio com essa vontade frenética de fazer algo diferente. Nós queríamos estar num grupo e socializar. Então, é muito importante a gente destacar essa importância desse grupo se permitir fazer algo novo. E o transversal do tempo, ele veio com esse propósito. E a questão do tempo também, né? O tempo está passando. Você vai continuar aí em casa fazendo as mesmas coisas? Vamos fazer algo diferente? Quem sabe cantar? Às vezes você pode ser uma advogada, um psicanalista, uma professora. E você quer fazer algo novo na sua vida. Você pode nunca ter cantado. E aí você vai ter essa oportunidade de participar desse projeto e se tornar um cantor. Não profissional, mas você vai estar ali socializando e conhecendo novas pessoas. E aprendendo também, é isso, Camila, como é que tu enxerga toda essa perspectiva aqui no céu que a Tássia deu? A Tássia é uma artista e tu pela área da saúde, como é que tu pode dizer que isso ajuda no bem-estar físico, mental? Eu conheci o projeto da Tássia. Na verdade, eu acompanho muito pessoas dessa faixa etária. E eu pude vivenciar justamente o que a Tássia falou. Esse período de pandemia e pós-pandemia. E o quanto na própria faixa etária, antes mesmo, esse público, eles, pelas comorbidades e outras questões de saúde, acabavam tendo a sua questão social mais afetada. Então, sair de casa e participar de um grupo é um meio pelo qual mantém essas pessoas mais ativas. O grupo, o canto, participar de um grupo com o canto, acaba afetando tanto a questão social como a questão afetiva e também a questão física. Então, já tem vários estudos que demonstram os efeitos de cantar em um grupo ou cantar em um coro. O quanto isso reduz índices de ansiedade, depressão. Então, reduz essas questões ocasionadas pelo próprio isolamento, o sentimento de solidão. E também, isso vai repercutir numa maior disposição física desse indivíduo. Um maior bem-estar. Além dos benefícios mais específicos físicos. Que é a melhora da memória. Então, a melhora do padrão respiratório. Que vai repercutir também na melhora vocal. Que é bem a minha área, né? E o que eu observo nessas pessoas. Muito bom. Bom, Nessa, como é que funcionam as aulas do projeto? Quem nunca foi? Eu já estive lá fazendo reportagem e realmente recomendo o projeto incrível. Mas, como é que funciona aí assim? A pessoa que está nos ouvindo agora, nos vendo. Se interessou, acha que cabe na sua rotina como é que ela... O que é que ela vai ter? Como é que chega lá? São aulas? Ela já pode sair experimentando um instrumento? Como é que funciona? Práticas musicais com a essência no canto. Começa que a pessoa tem que ter uma base musical. E eu acho importante a gente utilizar ferramentas inicialmente antes de cantar. E eu gosto muito de iniciar com práticas rítmicas, trabalho ritmos corporais, ritmos com instrumentos percussivos. Porque a pessoa, ela vai cantar uma melodia, não basta somente ela afinar aquelas notas. Ela tem que ter uma base rítmica para ela conseguir fazer aquela melodia dentro daquele tempo da música. Então, eu acho super importante a gente trabalhar essas ferramentas iniciais para que elas, quando cheguem no canto, se sintam mais encorajadas de fazer aquela melodia. E a essência no canto é quando entra a parte de alongamentos, a dança, o trabalho com a respiração, aquecimento vocal, um pouquinho de técnica, quando a gente consegue trazer isso no grupo. E, então, assim, é extremamente importante elas terem esse direcionamento, essas atividades que vão determinar para que elas consigam cantar de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? Camila, a voz pode ser trabalhada, né? Sim, eu sou uma pessoa que tenho uma determinada voz, acho que a minha voz serve para falar, não para cantar. Mas, mesmo quem, assim, não canta naturalmente, a pessoa vai ter um benefício se começar a cantar, um benefício orofacial, de musculatura, como é que funciona? Sim, eu confesso que eu gosto muito de ouvir essa pergunta, porque muitos pacientes me perguntam, né? Eles vão até o consultório e eles não cantam, não têm experiência com o canto, mas gostariam muito de cantar. E cantar é um exercício que vai ajudar a trabalhar várias questões, né? Começando pela respiração, mas vai trabalhar também, né? Toda a musculatura que envolve ali a musculatura da laringe, que é onde a gente produz a nossa voz. Vai trabalhar a musculatura também relacionada, né? A língua, a lábio, então vai, assim como a gente caminha, né? Ou faz outra atividade física para trabalhar a musculatura do corpo, né? Para trabalhar a funcionalidade do corpo, a gente também tem exercícios, e cantar é um deles, para trabalhar essa musculatura que envolve a voz. Então, é um exercício que tem efeitos já bem claros, bem definidos, bem comprovados, e que eu recomendo muito, então. E nessa faixa etária, então, é uma forma de trabalhar essa musculatura, e também lembrando que é a mesma musculatura que nós utilizamos também para comer. Então, é uma forma também de manter funcional todas as funções orais, tanto falar como as demais. Tá, isso é nesses dois anos, nesse tempo de projeto. Então, algumas histórias aí acontecendo. Como é que tu avalia, assim, desse start, né? Ali, dois anos, tu falou, né? No contexto pandêmico, era um outro momento. E agora, o que era? O que aconteceu com o transversal? Nós tivemos uma evolução bastante significativa. Nós iniciamos aquele período utilizando máscaras, álcool em gel, o que já dificulta aquela parte da projeção do canto. A gente não conseguia se ouvir muito bem, vamos dizer assim, né? Porque a gente está usando a região da face, ela fica à mostra. E aí, você usando máscara, você acaba não conseguindo acompanhar isso visualmente, né? E aí, depois, esse período foi passando, e eu percebi que eles tiveram uma evolução. Porque, na medida que você vai realizando as atividades, e trabalhando a técnica e o aquecimento, você vai vendo uma modificação natural na voz deles. E a gente vai observando, lá no Centro Cultural 25 de Julho, eles têm alguns projetos, que nós fomos convidados, e eles têm um momento que eles cantam individualmente, não é só em grupo. E isso foi muito bacana, porque quando você canta individualmente, você consegue perceber mais a voz daquela pessoa do que quando ela está cantando em grupo. E eu observei que eles gostaram muito dessa experiência. Todos os anos, nós temos esses saraus, que um colega nosso lá nos convida, e a gente participa. E eles se sentem muito motivados em participar, né? Então, eu senti que teve uma evolução no todo, no geral, principalmente também na parte da socialização. Porque quando você sai de casa, você se permite estar mais ativo. E aí, só pelo fato de você estar mais ativo, você também já está aquecendo aquela prega vocal, vamos dizer assim, né? Você já está nesse processo de aquecimento, aí você chega lá, você realiza as aulas, faz os exercícios, o aquecimento vocal. Tudo isso aí contribui. É um processo lento, não é? Você não vai conseguir atingir uma afinação vocal em seis meses. Os grandes coristas comentam isso. Que é uma disciplina de você ter que realizar aquelas técnicas vocais ao longo dos encontros. Eu não consigo explorar essa parte técnica com eles. Porque a técnica, você precisa detalhar muito. E como você está em grupo, você acaba ficando mais nas atividades de aquecimento. Porque nós temos uma hora e meia de encontro. Essa meia hora, a gente utiliza para realizar essas práticas musicais. Realizando o alongamento corporal. E tudo o que eu já comentei aqui. E a partir do momento, a gente vai para a prática, para o repertório que a gente escolhe em conjunto. E aí eu faço arranjos para vozes. E aí eles vão ter que buscar uma concentração, uma percepção auditiva para poder ouvir a voz do colega. Porque ali a gente está trabalhando com uma voz principal, que é a melodia principal da música. E depois tem um segundo elemento que é colocado ali. E aí eles têm que ter a atenção de focar na voz deles sem se deixar se distrair pela voz do outro. E essa é uma dificuldade que ainda existe. Sim, mas é um processo individual. Esse é um processo individual. Eu vou chamar um intervalinho aqui e a gente já vai continuar a falar sobre isso depois desse encerramento. Sou demais, volta já. E a gente volta logo a falar sobre o projeto Transversal do Tempo Voz 50+. Saúde mais de volta e a gente segue sabendo mais sobre o Transversal do Tempo. Voz 50+, com a cantora Tássia Menuso e com a fonoaudióloga Camila Gadenzi. Você estava falando que esse também é um processo individual. Cada um se adequa ao grupo, mas cada um tem o seu jeito de fazer. O pessoal, eles vão se descobrindo nessa convivência. Eles vão percebendo as modificações que ocasionam, realizando os exercícios. Eu acredito que eles já perceberam que a voz deles não é mais aquela mesma de quando eles entraram. Eles começam já a buscar uma consciência quando eles começam a participar de um grupo de canto. E eu gosto muito de comentar o jargão quem canta seus males espanta. E isso acontece comigo e acredito que aconteça com eles também. de eles terem essa vivência com a música e estarem ali reunidos. Assim, muito tempo de convivência. Então, ali nós somos um grupo muito unidos, nós temos uma amizade. E a música, ela também tem um processo que está relacionado com as nossas memórias. Então, assim, você cria uma identificação positiva com aquilo ali. Por exemplo, em algum momento na tua infância, você deve ter lembrado de alguém que cantou uma melodia. E volta e meia a gente está ali escolhendo um repertório e aí surge uma música que acontece uma identificação que a pessoa tem com aquilo ali. Ela vai lembrar de algum momento da vida dela, algum período, alguma fase que ela viveu, seja o casamento. Então, a música, ela também tem essa oportunidade de, através dela, você se voltar para as suas memórias e isso vai te gerar um bem-estar, vai te gerar uma conexão. Sim, despertar sensibilidade. Bom, Camila, além de canto, o que pode ser feito para a gente melhorar essa musculatura aqui dessa região? Acho que, primariamente, pensar nos cuidados vocais. Acho que o estilo de vida e os hábitos vocais saudáveis vão fazer toda a diferença em ter uma melhor funcionalidade vocal com efeitos mais sutis do envelhecimento. Então, se hidratar, ter um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada. Então, quando utiliza-se muito a voz, ou de uma forma mais intensa, fazer o aquecimento vocal. E aí, pensando também nesse sentido, nós temos exercícios específicos para trabalhar a presbifonia, que é como a gente chama o envelhecimento vocal. Então, tem exercícios para ajudar a melhorar a funcionalidade das pregas vocais, melhorar a força, a resistência, a coordenação da respiração com a musculatura. Então, além do canto, tem exercícios específicos para trabalhar a voz dessa faixa etária. E assim, Camila, eu noto que a voz envelhece. Eu não sei se é esse o termo correto, mas muitas vezes a gente ouve um cantor, um cantora que a gente gosta, no começo da carreira, e alguns anos depois a voz, evidentemente, já não é a mesma. A nossa voz não é a mesma. Como é que isso pode ser feito? Isso é um processo natural, mas como é que pode ser feito de uma forma saudável, para a voz envelhecer bem? Então, o envelhecimento vai acontecer de qualquer forma. Claro. Então, todos nós vamos envelhecer, mas nós podemos envelhecer bem. Então, esse é o objetivo. Então, quanto antes nós conseguirmos intervir nesse processo de envelhecimento, melhor vai ser o sucesso desse processo. Então, como eu disse, primeiro ter esses cuidados, um estilo de vida saudável. Se nós formos investigar o estilo de vida desses cantores, provavelmente a gente vai ver que tem uma influência muito grande. Claro que existe a predisposição genética de cada um, mas o estilo de vida vai, com certeza, se sobressair nessa questão do envelhecimento. E, claro, se exercitar. Então, se manter ativo. Isso é muito importante. Então, no caso do projeto transversal do tempo, é uma maneira que traz benefícios muito importantes para esse processo de envelhecimento. Então, quanto mais se manter ativo vocalmente, que pode ser de várias formas, essa voz vai ficar jovem por mais tempo. Então, tem muitos estudos que demonstram, que comparam cantores com não cantores, ou indivíduos que cantam há mais tempo com que cantam menos tempo. E se observa que o canto, ou exercitar a voz, vai influenciar para que o envelhecimento seja mais saudável. E a voz, então, permaneça com a característica jovem por mais tempo. Muito bem. Bom, Tássia, o transversal continua sempre de inscrições abertas, funcionando lá no 25 de julho. Dá todas as informações aí, quem pode te contatar, como é que funciona. Quem assistiu aqui o nosso programa e se interessou para saber sobre o transversal, então, como é que faz? Inicialmente, é entrar em contato comigo, porque como eu sou a pessoa que ministra, eles têm que se dirigir a mim através das redes sociais. Eles podem acessar o meu Facebook ou o meu Instagram, arroba Tássia Minuso. Nós também temos o perfil do Transversal do Tempo no Instagram, que é arroba transversal underline do tempo. Ou eles podem também entrar em contato diretamente com o Centro Cultural 25 de julho e perguntarem sobre o projeto transversal do tempo, que provavelmente eles passarão o meu contato. Eles podem conhecer o projeto. Ele é realizado todas as terças-feiras, das 14h30 às 16h. E eles entram em contato diretamente comigo. A gente agenda uma aula experimental, caso eles queiram ir no encontro para entender como é que é o funcionamento do projeto. O projeto tem algum custo? Combinado? Sim, ele tem uma mensalidade. Eu falo o valor da mensalidade? Por favor, fica à vontade. É 235 e a aula experimental é 60 reais. E aí ele paga aquela mensalidade pelo tempo que ele quiser permanecer. Esse projeto não é feito por módulos. Então, tem pessoas que fazem módulo 1, módulo 2. Ele é um projeto contínuo. Ele iniciou em março de 2022 e ele segue com as suas atividades. E, obviamente, como a gente comentou, vai havendo uma evolução natural à medida que você vai participando, cantando e frequentando o grupo. Coisa boa. Camila, então, para ti, os últimos esclarecimentos, então, aqui nesse momento, sobre como a gente pode melhorar a voz. Acho que, para finalizar, para fechar com chave de ouro, acho que a recomendação é exercitar a voz. E eu recomendo muito, como uma via mesmo, cantar. Então, para esse público dessa faixa etária, tem muitos benefícios, como já foi conversado aqui. Mas, principalmente, para manter essa funcionalidade vocal. Então, para manter a voz mais saudável, né? Claro, com todos os cuidados necessários que essa atividade exige. Mas a recomendação é cantar, porque vai trazer benefícios para várias questões da vida. Muito obrigada, então, Tessa Menuso, Camila, agradeço aqui pela presença de vocês. É um prazer. Esclarecimento sobre o teu projeto e sobre Voz 50 a Mais, Saúde Mais, Mais Prevenção, Mais Bem-Estar. Mais Ciência fica por aqui. Te cuida. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho